E aí, quintalzeiro, beleza? Pra você que não me conhece, eu sou o Marcos Nosso quintal hoje vai dar mais uma dica aí de viagem De como acomodar isso aqui, ó As roupas de cama no carro Sem ocupar muito espaço Você que tem um carro pequeno aí Quando vai viajar, quer levar o travesseiro Alguma coisa pra... Ou não tem no local que você vai, né? Ou uma prevenção Porque às vezes você acha que tem Às vezes você vai na casa de um parente Alguma coisa, ah não, pode vir que tem tudo aqui Chega lá tem muita gente, falta, travesseiro Ou também pro conforto, né? Que você já tá acostumado com o seu travesseiro Eu gosto de levar Pra onde quer que seja Pode ir pro hotel de luxo que for Eu gosto de dormir com o meu travesseiro Meu domo bem melhor Então, o que acontece, ó Leva isso aqui, ocupa muito espaço no porta-malas Você até aperta lá, encaixa, né? Fica esse trambolho ocupando espaço Aí vai a mala, vai a caixa de isopor lá O cooler, né? Caixa térmica, depende da região aí Que cada um tem um nome Então eu faço isso aqui, ó Eu compro esse saco plástico transparente aqui Que ele é bem grosso Eu não lembro qual é a medida dele As micras, né? Acho que é 20 e poucas micras Sei lá Tem que ser um plástico grosso pra não rasgar Fita adesiva Dessas largas E eu faço o seguinte Eu pego aqui Olha o tamanho que tá isso aqui, ó Vamos ver o quanto dá aqui, ó Três palmas de roupa de cama Tem três travesseiros Graúdo Uma mantinha Dessas fininhas Duas almofadinhas Que a gente leva também pra Pôr no meio das pernas Na hora de dormir E esse dragãozinho aqui Da Júlia Então vamos lá Vamos começar pelo travesseiro aqui Acho que Acho que só não vai caber Essas duas almofadinhas Mas essas duas almofadinhas Podem ir até na frente No carro Ou eu pego outro saco desse E coloco as almofadinhas Mas vamos aqui, ó Vamos ver se cabem as almofadinhas aqui também Vai pegando aqui, ó Vai acertando e vai puxando aqui, ó O plástico Por isso que ele tem que ser grosso Se não ele Ele rasga Vai pondo o peso do corpo em cima Que vai saindo o ar Aí depois que conseguiu pegar aqui, ó A pontinha Aí senta em cima dele aqui, ó Vai saindo o ar Você vai puxando aqui Na hora que senta em cima Dá uma aliviada na ponta aqui Para sair o ar E vai puxando A hora que viu que já está bem compactado Aí gira ele Uma coisa que eu esqueci de fazer antes É tirar já um pedaço Para não ter que soltar aqui, ó Se não solta aqui pode escapar Segurar com o joelho Só que já vai deixar um pedaço de fita Já cortado Eu esqueci Passa aqui, ó Prontinho O rolo de fita leva na viagem Chegou lá só tira Guarda o saquinho Guarda o saquinho Usou Na hora de vir embora Sai de novo Passa uma fita nova Tá pronto Olha o tamanho que ficou Deixar aqui assim, ó E vou colocar a foto aqui Para vocês verem agora Do lado Comparação Ó Dois palmos de altura Só que olha a largura O outro aqui ficou bem maior Aqui assim, ó Deu, acho que 50% do tamanho Tudo bem que faltou as duas alufadinhas Mas é isso Já diminui bem o espaço E fica mais fácil Torque um pouquinho aí Que eu tô sem fôlego É o nome de falar Porque eu descobri Cansa mais Às vezes a pessoa acha que Cansou muito pra fazer o negócio Mas não é Cansa porque o que eu tô fazendo Eu tô falando Cansa mais Nessa parte aí Em preto e branco Que o pessoal vai entender E é isso aí, ó Gostou do vídeo aí Deixa o seu joinha Se inscreve aí no canal Compartilha aí com os amigos aí Viajante Deixa um comentário aí Que ajuda bastante o canal Vamos que vamos Valeu E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí